É o seguinte, eu vou ensinar uma música de impedir aqui do Mano Walter e o Tassesso do Acordeon. O nome dela é Uma Chance para nós dois, tá bom? Vou ensinar duas versões, a versão original e outra versão mais simplificada, eu diria, tá bom? Vai ser sempre a cena mesmo em acordes bem conhecidos. Então, fique ligado. Então, o Mato vai ser o seguinte, vão ser quatro acordes para uma música inteira sem dificuldade. O Mato original vai ser esse aqui, ó. E menor, Sol maior, esse Si menor aqui, ó. Esse Si menor, se você souber fazer o normal, pode fazer. E Lá maior, tá bom? Esses quatro acordes são a música inteira. Só tem uma variaçãozinha, presta atenção. Vou te passar a primeira batida, tá bom? Antes de falar a variação. É o seguinte, uma para baixo bem encaixada daquele jeito, ó. Mais uma para cima e uma abafada. Depois, com o dedão, você puxa mais uma para baixo. Depois, mais uma para cima e uma abafada, tá bom? Não precisa se apegar a essa batida. Se tu souber fazer outra, ou tu achar que outra se encaixa melhor, pode fazer. Fica assim, ó. Então, vamos para a divisão das batidas, que é o seguinte. Até a parte que ele canta. Eu sei que o seu coração não quer um novo amor, mas escuta, por favor, beleza? Só esses dois trechinhos, você vai tocar duas batidas em cada acorde. Fica assim, ó. É a partir dessa parte, ele começa a cantar e vai ser uma batida em cada acorde, tá bom? Aqui, dá uma chance para os dois, beleza? Aí vai o restante da música inteira. Só nesse trechinho que você vem prestar atenção, tá bom? E a outra avaliação, que é o seguinte. Aqui na parte que ele canta. Amor, eu não sei fingir. Você vai tocar o Mi menor uma vez a batida. Eu não sei fingir. Quando ele fala a palavra fingir, você faz lá e toca oito vezes para baixo. Beleza? Aí, esse fica sendo o tom original, tá bom? Desse jeito que eu te passei aqui sem alterar nada. No final, eu vou cantar os dois tons, tá bom? Esse aqui e o outro que eu vou passar agora. Que é o seguinte. Lá menor. Dó maior. Mi menor. E Ré maior. Aí é o mesmo esquema, tá bom? A mesma batida, tá bom? E no comecinho vai ser duas batidas em cada acorde. E o restante da música, uma batida em cada acorde, tá certo? E naquela avaliaçãozinha, vai ser no acorde de Lá menor e de Ré maior. Você toca a batida, uma batida no Lá menor. E o restante, oito vezes para baixo no Ré. Fica assim, ó. Amor, você fingir. Beleza? Aí você vê qual que fica melhor para a sua voz que você acha mais fácil de tocar, tá bom? Vou te lembrar que essas cifras, duas cifras, tá bom? A original e a cifra de carrega, eu acabei de passar. Vão estar no meu canal do Telegram, tá bom? Para você olhar lá, bonitinho, poder ver. E fica no canal do Telegram para você receber mais novidades, tá bom? Mais cifras e tudo mais, tá certo? Então vou cantar as duas versões aqui e você fica ligado, beleza? Eu sei que seu coração não quero no amor, mas me escuta por favor, dá uma chance para as duas, deixa eu cuidar de ti. Sei que eu não sinto de cor de paz, mas pode confiar em mim, amor eu não sei fingir. Não precisa de tempo para pensar, te garanto que eu não sou. Eu sei que seu coração não quero no amor, mas me escuta por favor, dá uma chance para nós dois. Deixar eu cuidar de ti, sei que já se machucou, mas pode confiar em mim, amor eu não sei fingir. Não precisa de tempo para pensar, te garanto que eu não quero no amor, mas se seu coração se entregar, vou cuidar como você não fosse ler. Eu espero ter te ajudado, se eu te ajudei, deixe um like aqui embaixo, se inscreve no canal, confere aqui embaixo no primeiro link da descrição o vídeo que eu fiz ensinando como desenvolver pestana, tá bom? Sem que eu esqueço de avisar, a gente te ensina várias coisas, são 5 dicas que eu te passo de como fazer pestana, tá bom? Como você faz para desenvolver o mais rápido possível, confere aí no link, tá bom? Entra lá no canal do Elegã para você ver a cifra e tudo mais, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.